Uma massa de ar frio que se aproxima da cidade de São Paulo provocará uma queda nas temperaturas a partir desta quarta-feira, dia 8. Segundo o Climatempo, a previsão aponta a queda de pelo menos 9 graus na temperatura máxima da capital até o fim de semana. No sábado, a previsão aponta para mínimas de 11, máximas de 16. Já no domingo, dia 12, no dia dos namorados, os termômetros devem registrar mínimas na casa de 10 e máximas de 16. Segundo os meteorologistas, a entrada de ar frio que vem da região sul e avança em direção ao sudeste, no entanto, será menos intensa na capital paulista. O tempo frio deve permanecer durante o domingo, não somente na capital, mas todo o estado. Apesar da variação de nebulosidade ao amecer, os meteorologistas afirmam que não há previsão para chuvas no dia dos namorados. Apesar da variação de nebulosidade ao amecer, os meteorologistas afirmam que não há previsão no dia dos namorados.